Fala galerinha do YouTube, quem fala é o Matheus E depois de tanto tempo, a gente está voltando aqui com o GTA Online Nada mais nada menos, vou dar um rolezinho aí de Cargobob em cima da cidade Pô, eu vou até Los Santos Que é aqui o sinal do Cargobob da região de lá, está horrível, irmão Beleza Opa, opa Pegando sinal, pegando sinal Opa Um policial fazendo uma baguncinha há bastante tempo Vou pegar sinal aqui, mano Suat, Los Angeles, Estados Unidos O motivo, a causa Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase mil bandidos pro caixão Mas o pior está por vir Fiquei dentro da Califórnia, mandei quase mil bandidos pro caixão E atirei no meu espaceiro com 45 tiros no peito Mas para recuperar a sua dignidade Opa, calma aí, calma aí Tio, o que que é o cê, mano? Apareceu aqui na minha rádio agora? Vou estacionar aqui pra ouvir direitinho O nome seu, moço? Ele é nada mais, nada menos que... O Mike da Suárez O Mike da Suárez